Tem crente feliz aqui Um, dois, sai do chão Todos reunidos, juntos em um só lugar A congregar, vai começar a festa Deus está nesse lugar Vem lá abrir os meus dedinhos No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores Canta aí BH No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Corações unidos Prontos para começar a celebrar Deixa eu ouvir você, deixa eu ouvir você Já se ouve os gritos Deus está nesse lugar Venho a gritar No meio dos louvores do seu povo 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 Vamos adorar, cantar bem alto Vamos celebrar, gritar bem alto Deus aqui está Entronizado no meio dos louvores do seu povo Vamos adorar, cantar bem alto Vamos celebrar, gritar bem alto Deus aqui está Entronizado no meio dos louvores do seu povo Altos louvores Cantamos a ti de ar Erguemos o teu nome mais alto Nós vamos cantar pra ti Dança pro lado e pro outro Altos louvores Cantamos a ti de ar E a noite Erguemos o teu nome Nós vamos cantar pra ti Tem alguém que fica sorte Sai do chão, sai do chão Sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Saiu do chão, vai! Vamos celebrar Grita, brigada Deus aqui está No meio dos louvores do seu povo Vamos adorar Cantar bem alto Vamos celebrar Grita bem alto Deus aqui está Entronizado No meio dos louvores do Meus dedinhos No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo Mudk 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 Toda Mudk Obrigado.